É só isso meu baião E não tem mais nada não O meu coração pediu assim É só isso meu baião E não tem mais nada não O meu coração pediu assim Só bim, bim, bim Só bim, bim, bim Bim, bim, bim E não tem mais nada não O meu coração pediu assim Bim, 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 bim